E se fosse possível, levar esperança para milhares de pessoas. Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Voltamos com o Espírito de Mulher e a Poliana contou no bloco anterior da novidade que a gente tem agora, que é o contato direto com você através do WhatsApp, que é muito mais simples, né? Passar aqui no celular, a gente receber a mensagem e a gente quer saber se existe algum desejo reprimido seu. Mande a sua história, a sua opinião para nós. No WhatsApp é 996433827. Eu estou colando aqui da Regina porque eu não decorei ainda, mas vou decorar. Então, de novo, 996433827. Mande a sua mensagem aqui no WhatsApp que a gente vai te responder ao vivo, tá bom? A gente está esperando você. E eu quero aproveitar para falar da campanha O Espiritismo Precisa de Você S.O.S. Com a correria do primeiro bloco, a gente ia dar um recado aqui. O que acabou, o que não passou, a gente fala tudo agora. Eu vou passar para a Poliana, que sempre me ajuda a falar da contribuição dos novos sócios. Polia, é com você. É muito importante que vocês contribuam com o Clube Amigos da Boa Nova. Ligue no 0800 1218 38 ou, se não, acesse amigosdaboanova.com.br. Se você já é sócio, esse momento, se você puder colaborar com um pouquinho mais no período de seis meses, é um quilo de pão, gente. Se você puder colaborar durante seis meses, já vai ajudar a gente a manter esse trabalho. E você sócio, você tem várias oportunidades dentro do... Por ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova, né? Você vai ganhar desconto nos eventos da FEAL. Tem desconto em livros, no site da Editora Mundo Maior. E daí você ainda tem conteúdo exclusivo, gente. Vocês vão ter a oportunidade de assistir produtos da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, antes deles irem para o ar. Então, olha só que bacana. Acesse amigosdaboanova.com.br ou 0800 1218 38. É, e lembrando que você aí de casa também, que ainda não é sócio do Clube, pode aproveitar a oportunidade de fazer parte dessa família, se unir aqui com a gente, para nos ajudar a manter esse trabalho que a gente faz aqui com muito amor e muito carinho, como sempre a gente fala, levando informação e espiritualidade para você ir de casa, com muito conforto e com muito amor, que a gente faz isso aqui, né, menina? Não precisa nem sair de casa, né, Vânia? É, verdade. De casa mesmo. E se você quiser, você pode ligar. Vou reforçar aqui no 0800 1218 38. Ou, se preferir, no site amigosdaboanova.com.br. Tá bom? Então, agora vamos voltar ao nosso assunto de hoje, que são os desejos reprimidos da mulher. A gente sabe que, a gente estava falando que existem outros tipos de desejo reprimido, que é aquele da gente querer ter uma profissão diferente, às vezes, por conta do machismo ou da opinião das pessoas, a gente reprime aquela vontade, mas também tem aquele desejo reprimido, que é o desejo sexual, né? As pessoas ainda têm muito esse assunto do sexo como tabu, e a gente precisa acabar com isso, né, de vez. Mas, antes da gente entrar aqui, eu estou vendo que a Poliana está com o WhatsApp aberto e que as pessoas já estão nos mandando mensagens. Olá, Poliana! Nós recebemos uma mensagem do Júnior de Itaú de Minas Gerais. Ele, olá, meninas, do programa Espírito de Mulher. Aqui quem fala é o Júnior de Itaú de Minas. Minas Gerais, estou gostando muito deste programa, vocês estão ajudando as pessoas que têm dúvidas cada dia mais, cada dia mais. Um abraço e que Deus abençoe todos vocês. Um beijo, obrigada. Beijo, Júnior. Olá, meninas lindas, adoro o programa de vocês. Vocês são demais. Adorei esse tema. Beijos, Ana de Guarulhos. Ana, um beijo, obrigada. O WhatsApp é fácil, né? É fácil. Deitadinho agora, deve estar aquele friozinho lá. Manda uma mensagem, a gente lê aqui. Gostei disso. Muito bom, estou feliz. Muito bom. Então, voltando ao que a gente está falando aqui, dessa questão de encarar o sexo como um tabu. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa de vez desmistificar. A gente teve um espírito de mulher aqui, que foi sobre sexo, que bombou, né? A galera adorou a gente falando sobre isso. Eu acho que o desejo reprimido da mulher, dá para a gente retornar um pouco isso, né? Uma coisa que eu quero saber dessas duas aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Não me esconda nada. Estamos só nós três aqui. Não tem ninguém ouvindo. Não tem ninguém ouvindo. Ninguém sabe de nada. Não. Vou perguntar. Tá. Vocês têm algum desejo reprimido, meninas? Eu vou começar com a Marisilda. Opa! Já tive, né? Já tive. Se você está falando em termos de sexualidade, de sexo, já tive. O que você quiser. Sabe por quê? Por quê? Imagina eu, jovenzinha, já faz um tempinho, namorando. Eu comecei a namorar com o meu marido, eu tinha 16 anos. Né? Eu posso falar quantos anos de casada? 39. Olha só. Aí a gente não faz a conta, né? Mais que eu. De namoro, tá tudo certo, né? Então, imagina esse tempo, o que não era difícil, né? A minha mãe dizia assim pra mim. Você fica agarrada nesse menino, coitado dele. Eu não entendi por quê. Como coitado? Ele não gosta de mim? E olha como a gente era tontinha. Não é? Hoje eu tô mais esperta. Então, assim, ela tinha dó do meu namorado, porque eu agarrava, agarrava, abraçava, aquela coisa do namoro, você tá encantado, é isso, né? Queria estar junto, é hipócrita, né? O contato. Então, eu ia fazer, eu fazia algumas perguntas pra ela. Ela não respondia. Você é pra que você quer saber isso? Porque eu queria entender, porque ela já sabia daquilo que eu não sabia. Eu não tinha feito nada, eu não sabia nada, né? Da parte do sexo. Porque você não podia fazer nada. Você tinha que ficar namorando na frente dos seus pais, ou na frente do irmão, ou na frente de alguém, né? Então, você não fazia nada em termos de, ah, avançou o sinal. O que que avançou o sinal? E ainda diziam assim, o rapaz fez mal pra moça. O que que ele fez mal, meu irmão? Isso é muito bem, meu amigo. Mais bem do que você imagina, meu irmão. Não, isso era uma coisa complicada da minha vida, porque eu não entendia. Então, o que que eu fiz? Eu perguntei pro namorado. E ele me explicou. E aí, ficou tudo certo. Aí, disse, reprimiu. Isso, disse, reprimiu. Mas você sabe que isso é muito interessante, né? Porque a minha mãe, eu sei que um dia ela ainda vai me xingar, porque eu falo muito dela, mas é porque é o meu exemplo, né? A minha avó, ela sempre, minha avó era, minha mãe nasceu no sítio, e meu avô, enfim, eles trabalhavam na roça. Então, assim, era bem assim mesmo. E bitinga, isso há muitos anos atrás, quase 50 anos atrás. E daí, a minha mãe, quando ela ficou menstruada, e a minha mãe perguntou, mãe, o que que tá acontecendo, né? Porque naquela época elas não falavam. Daí, minha avó, você se machucou. Você se machucou. Então, assim, eles eram assim. A minha mãe casou grávida, né? De mim, ela engravidou com 17 anos. Nossa, pra minha avó, aquilo foi um... É difícil. Não explicavam, mas também cobravam, né? Eles... Era muito complicado. Não, olha... Mas não foi... Peraí, ela tá fugindo da gente. Você não me respondeu, querida. Você acha que eu vou deixar passar aí o seu desejo reprimido? Conta pra gente. Na verdade, eu acho que a gente sempre tem vários desejos reprimidos, mas eu não vou contar alguns... Não, mas é porque assim, é... Não, eu acho que a gente sempre tem desejos reprimidos. Tem coisas que nós gostaríamos de fazer e que nós não fazemos, né? Por quê? Nossa! Porque nem sempre é viável o que a gente faça. Nem sempre é possível, né? Às vezes são coisas financeiras e, ah, eu tenho desejo. É um desejo que a gente sabe que vai ficar só pra gente. Entendeu? Que a gente não vai conseguir realizar. É aquilo que você tava falando, não é só sexual. É quando a gente pensa em desejos reprimidos, a gente já pensa em sexo. Porque sexo sempre foi um tabu dentro da sociedade. Melhorou muito, mas ainda continua assim. E sempre é um assunto também que chama muita atenção. É, que sempre dá polêmica. É, principalmente em relação à mulher, né? É verdade, é verdade. Porque o homem todo dia, a mulher não. Até hoje ainda tem um certo... Um certo... Um certo... Um tabu, uma certa... Assim, olha, não podemos, né? É, então... Marisilda, como que o Espiritismo orienta a gente nessa questão da gente libertar, liberar, libertar a nossa própria consciência? O que a gente pode pensar nisso? Pois é. Não é simples, mas também não é difícil, né? Porque nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, tanto homens quanto mulheres. Então, temos direitos, direitos iguais. Funções diferentes, mas direitos iguais. É isso que a doutrina nos fala, é isso que a lei, não é a doutrina, a lei divina nos fala, né? Então, temos direitos. Quem que fez com que nós perdêssemos alguns direitos? A própria sociedade. A própria sociedade machista, imatura, hipócrita. Hipócrita. Porque é duro falar isso, mas é. A hipocrisia, a aparência. Eu vivo de aparência, né? A sociedade ainda vive de aparência. Você tem que aparentar aquilo que você não é, né? E é claro que assim... Rede social, então? Nem por Deus. Só por Deus. Só por Deus. E assim, o que é interessante disso que você está falando é porque assim, sobre ser hipócrita, né? O que acontece com a maioria das... Lógico que a mulher também fala, principalmente da mulher, né? Que a mulher, ela, enfim, tem relacionamento com mais homens, enfim. Mas quem fala mais é o homem. E ele é hipócrita, porque ele vai atrás, mas ao mesmo tempo ele fala, ele te julga. Entendeu? Então, isso é muito complicado. E tem aquela coisa, hoje eu não sei muito se isso ainda existe, mas tem aquela coisa, a mulher para você fazer sexo e a mulher para você casar. Tem, tem isso ainda. Gente, não. Se eu entrar no negócio deles, eu já vou ficar brava. Não é? Lembra que no programa... Já vou ficar nervosa. Lembra que no programa Amor e Sexo a gente falou, como é que o homem pode fazer o sexo com uma mulher que não pode? Exatamente. Eu queria entender isso, eu não conseguia ainda entender. Eu não posso fazer sexo antes do casamento, eu não posso fazer sexo a hora que eu quero, com quem eu quero, porque quero. O homem pode, mas com quem? Pesado, pesado. Pesado, pesado. É, de repente. Mas agora, desculpa, Marisilda, te cortei, mas é que agora eu estou vendo que a Poliana está com a WhatsApp. Sim, gente, eu estou adorando esse brinquedo novo. Eu quero só reforçar para vocês aí de casa, para continuar mandando, porque está chegando vários, a gente quer tentar ler tudo aqui. É 99643-3827. 99643-3827, mande seu WhatsApp. Antes da gente devolver o bloco, vamos ler rapidinho um aí, Poli. Oi, meninas, eu me chamo Maria das Graças de Moraes Jesus. Moro em Goiás, velho estado de Goiás. Eu estou assistindo vocês agora e estou adorando. Obrigada. Tem também, que são mais curtinhos, né? Boa tarde, meninas lindas. Adoro o programa de vocês e os assuntos que trazem são sempre de muita importância. O de hoje mais ainda, pois ajudará muita gente. Beijos, Zezé de Freitas, Toledo, Minas Gerais. Gente, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. A gente fica muito feliz aqui, viu? Estou adorando esse negócio. Estou bem, estou adorando. Estou bem, né? Está sensacional. Ainda mais lindas, né? Pois é, eu adoro. Obrigada. A gente fica com o ego inflado. Cuidado, viu? E a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do Espírito de Mulher. Até já. Até já.